E aí Eles estão no bunker 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 O reconhecimento subiu, atacando as aeronaves do inimigo A bomba frite X está pronta Voltando ao campo de pouso A bomba frite 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 Ah! Aeronave de contra, a inteligência está pronta. Aviante ataque pronto para atacar. Aeronave de reconhecimento inimiga em voo. Bomba inimiga a caminho. Protejam. O veículo de contra reconhecimento subiu. Atacando as aeronaves do inimigo. O veículo de caça a caminho. Lançamos, rajada no alto. O pacote de ajuda está descendo. Proteja a Amazônia. E desempenho, vamos. Nossa pátria continua firme e forte. Amazônia. 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 Ooo. O que é isso?